Olha meu amigo telespectador da promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz, nós estamos aqui na Travessa Coronel Gugel, aqui no bairro Pereiros, vamos até a casa da Valesca, ela que escreveu a cartinha pra promoção e ela foi surteada e agora iremos levar ela até o consultório e depois vai até a Exótica Diniz pra ela fazer todos os exames na promoção aí, Tô Feliz com a Exótica Diniz e depois ela escolheu o seu óculos. Estou aqui. Quem é Valesca? Tá aí essa moça bonita, gente, que mora aqui na Travessa Coronel Gugel, número 20. Mulher, foi você que escreveu essa cartinha pra nós? Foi. Quantas cartinhas dela você escreveu? Umas 40. Umas 40 e foi sorteada, não é isso? Foi. Então vamos embora? Vamos. Vamos lá, gente, vamos levar ela até o consultório e depois até a Exótica Diniz pra ela escolher o óculos que você quiser, tá bom Valesca? Tá bom. Vamos embora, a Valesca tá cheirosa, gente, olha aí. Vá, turma ali, mostra o ruim agora. Cadê? Quem é Valesca aí, gente? Vá, turma aí, fazendo a festa aqui esperando Valesca. Vamos lá, Valesca, pode entrar. Pronto. Obrigado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pé quente, é bonito. Essa mulher tá usando o óculos, não. Tá precisando usar uns óculos 10 horas que eu dei, viu, gente? Vem comigo. Olha, pessoal, já chegamos aqui na clínica e a partir de agora a Valesca vai até o consultório do oftalmologista pra fazer todos os exames por conta da promoção da Exótica Diniz. Vem comigo. Olha, meu amigo telespectador, já terminou todos os exames aqui com o oftalmologista Valesca. Minha amiga, você vai pegar 3,5 no olho e mais 3 e o outro realmente pegou muito alto o seu grau, né? É. Fazia tempo que você não usava óculos. Fazia. Mas agora você vai usar? Tá bom? Tá bom. Vamos até a Exótica Diniz pra ela escolher o óculos que ela quiser e ficar mais bonito, né, Valesca? É. E com mais saúde. É, tá bom. Tá bom, então vamos agora à Exótica Diniz. Valeu, gente. Olha, meu amigo telespectador, já chegamos aqui na Exótica Diniz. Minha amiga, Rayane. Ah, lembrei. Rayane tá de volta depois que tava girando pelas lojas e agora tá de volta. Rayane, aqui mais uma telespectadora da promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz. Ela mandou 40 cartas e agora entrega em suas mãos a Valesca pra fazer, dar todo o procedimento, deixar ela escolher o óculos que ela quiser e aí depois ela vai receber o óculos aqui. Tudo por conta da Exótica Diniz. Programa Super Tarde. É, a Valesca seja bem-vinda aqui à Exótica Diniz pra ela escolher o óculos, né, da preferência dela e que ela, parabéns por ela ter sido contemplada no programa Super Tarde. Valesca, tá aí, agora você já fez todos os exames lá com o oclogista e agora você vai escolher o óculos que você quiser pra ficar à sua altura, tá bom? Tá bom. Então, Rayane, é com você agora. Vamos lá, gente. Vem comigo. Olha, meu amigo telespectador do programa Super Tarde. Esse quadro. Tô feliz com a Exótica Diniz. Toda semana nós proporcionamos alegria, né, das pessoas realmente que precisam do óculos de viral, mas não têm condições de comprar. Mas a Exótica Diniz, toda semana dá essa felicidade pra um telespectador que escreve pro programa, né, Rayane? É isso mesmo. A Exótica Diniz, juntamente com o programa Super Tarde, tá aqui pra realizar o desejo das pessoas, né, ajudar de várias maneiras, inclusive com óculos. Pra as pessoas que não têm condições de comprar um óculos, é mais um incentivo pra que escreva pra o programa e participe da promoção. E aqui tá o exemplo de Valesca, que ela foi sorteada e já está de óculos novo. Muito bem, tá aqui a Valesca com óculos bonitos. E aí, Valesca, gostou do óculos? Muito. Foi o seu gosto? Gostou. Foi o que você quis? Foi. A vendedora me põe uma força, não. Você escolheu ele? Foi. Aí gostou? Muito. Muito bem, já tá com óculos aí, tá vendo aí. Deixa eu passar aqui, Valesca. Meu amigo Isaac, vocês como sempre, hein, dão show, né, de rapidez, né, o atendimento VIP. E vocês aqui com o Siverino, esse é o Raul ou é o... O Israel. Israel. E vocês já entregaram o Oca, menino? É quem tá através, apesar da demanda de trabalho, de serviço, que tem bastante, graças a Deus, mas a gente faz um jeitinho de entregar o mais rápido possível pro nosso cliente. O Otterinite, com o laboratório mais completo do Rio Grande do Norte, sua equipe aí. Ô Isaac, quantas pessoas trabalham com você no laboratório? Seis pessoas. Seis pessoas. Isso. Um homem já aprendeu a pegar no redondo e transformar no quadrado e é o vice-versa. Já é um lapidador. Laptador. Valeu, Laptador. Valeu, Isaac. Ô minha amiga, vem cá, Rayane, pra gente finalizar. Rayane, Otterinite, são cinco lojas na cidade de Mossoró. Você agora tá de volta, porque você tava na loja, na de Jarlene, era? Não, eu estava na loja 3, ali próximo à Drogaria Globo, na loja que Andréia é, já era em Pilar. Muito bem, agora voltou todo mundo pra atacar a sua posição. Cada um na sua loja. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E você que vai fazer uma experiência pra ver quem realmente se dá melhor na loja. E você realmente se dá nessa loja? Foi. Mas a experiência foi válida pra todas. Assim, teve um proveito muito bom, tanto pras equipes, como pras pessoas que estão à frente da loja, pras gerentes. Muito bem, vamos lá. Ótica, Diniz. Da descida da ponte, a gerente é? Marilene. 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 A da Santos Dumont, ao lado da Câmara Municipal. Andréia. A loja da Rua Bizerra Mendes, ao lado do Mercado Central. Calita, que também retornou pra lá. Certo. A loja da Alfredo Fernando, em frente à Esporte Magia. Charlene. Que voltou agora, tá no lugar dela. Que voltou agora. E dessa loja, quem é a gerente? Rayane. Quem? Rayane. Rayane. Cadê os aplausos pra equipe das Ótica Diniz aí, gente? Ótica Diniz, cada vez você? Mais feliz. É pra quem dá, Ótica Diniz, para o programa? Super fácil. Good. Tchau. Tchau, até a próxima semana. Valeu, gente. Promoção, programa Super Tarde e Ótica Diniz. Se você precisa de óculos de grau, mande sua cartinha para a TV Mossoró. Rua Juvenal Lamartine, número seis. Respondendo a pergunta, qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartas você quiser e boa sorte. Sorteio ao vivo, todos os sábados. Promoção Tô Feliz com as Óticas Diniz. Realização, programa Super Tarde e Óticas Diniz.